A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. A reunião está suspensa. Presente, advogada da Federação Mineira de Futebol, publicado no Diário do Legislativo em 18 de 4 de 2019, prestando informações relativas ao requerimento 357-2019. O presidente, matéria recebida e designação de relator. O presidente acusa o recebimento do projeto de lei nº 429-2019, no primeiro turno, no qual designou como relator o deputado Zé Guilherme. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 5.371-2018, turno único. Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Vila Rica Esporte Clube, com sede no município de Iapu. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Deputado Coronel Henrique. Pela aprovação. Deputado Mauro Tramonte. Pela aprovação. Pela aprovação. Aprovado. Projeto de lei 555-2019, turno único. Declara de utilidade pública a Associação de Boxes, a marca da promessa, com sede no município de Ipatinga. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Deputado Coronel Henrique. Pela aprovação. Deputado Mauro Tramonte. Pela aprovação. Pela aprovação. Aprovado. Projeto de lei 628-2019, turno único. Declara de utilidade pública a Associação Guardamorense de Veteranos, com sede no município de Guardamor. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Deputado Coronel Henrique. Pela aprovação. Deputado Mauro Tramonte. Aprovação. Pela aprovação. Aprovado. Requerimento 929-2019, turno único. Requer seja formulado o voto de congratulações com o Minas Tênis Clube pela conquista do título da Superliga CIMED Feminina de Vôlei, em 26 de abril de 2019. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 941-2019, turno único. Requer seja formulado o voto de congratulações com o senhor Mauro José Viana pelos relevantes serviços prestados e serviços prestados aos serviços prestados ao esporte caetense. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1117-2019, turno único. Requer seja formulado o voto de congratulações com a Alice Helen Gomes, natural do município de Ouro Preto, atleta do Minas Tênis Clube, possua classificação aos jogos pan-americanos Perú 2019-2019, na modalidade ginástica com trampolim, representando o Estado na competição. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 11166-2019, turno único. Requer seja formulado o voto de congratulações para o para-atleta Leandro Caio de Lima Bento pela vitoriosa participação no Abu Dhabi Grand Islã Oficial, realizado nos Emirados Árabes, representando o Gilgitso Mineiro e Brasileiro. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Sobre a mesa, o parecer da redação final do projeto de lei 533-2019. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Requerimento em comissão. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. Os deputados que este subscrevem requerem de vossa excelência, nos termos do artigo 105º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a suspensão da homologação dos termos de compromisso da Lei de Incentivo ao Esporte, pela subsecretaria da Receita Estadual, pela subsecretaria da Receita Estadual e os impactos dessa medida, sobre o fomento às práticas esportivas formais e não formais do esporte de rendimento educacional e de lazer, especialmente as dedicadas ao surgimento e apoio a jovens talentos do esporte mineiro e a realização de eventos esportivos no âmbito regional, estadual e nacional, das diferentes modalidades. Subscrevem deputado Zé Guilherme, deputado Coronel Henrique, deputado Mauro Tramonte, deputado Carlos Henrique. Em votação... Para encaminhamento, senhor presidente. Para encaminhamento, Coronel Henrique. Senhor presidente, boa tarde. Deputado Mauro Tramonte, deputado Carlos Henrique. Realmente, fomos surpreendidos, no dia de hoje, com essa notícia veiculada pela imprensa, de mais essa insensatez e, talvez, fraca análise de conjuntura do nosso governo do Estado, na suspensão da Lei de Incentivo ao Esporte. Imediatamente, protocolamos esse requerimento, que eu tenho a honra de assinar em conjunto, com vossas excelências, para que possamos, de uma forma, talvez, a mais veemente, senhor presidente, do que na nossa audiência pública, que o esporte venha para dentro dessa casa como uma pauta de cidadania, como uma pauta de educação, e que consigamos efetivamente mobilizar a comunidade do esporte, a comunidade de Minas Gerais, para que vá público mais essa, como eu disse, insensatez praticada pelo nosso Executivo. O senhor já se manifestou no plenário, eu também, o deputado Carlos Henrique, nesse momento, inclusive, estando presente nessa comissão, para fortalecer esse nosso pensamento de que isso não pode ser tratado com o disparate que o Estado está tratando o esporte. O Estado considera prioridade segurança, saúde e educação, e se esquecendo dos princípios básicos que estão na Constituição, de ser obrigado a fomentar o esporte como prática de cidadania, como prática de educação, e simplesmente não pode cortar isso que restou ao esporte em Minas Gerais. Como V. Exª já ressaltou muito bem no plenário, começamos com o disparate da extinção da nossa Secretaria de Esportes. Nos mobilizamos, tentamos dar ao esporte um destaque maior dentro da Secretaria de Cultura e Turismo, e tivemos o nosso pleito negado pelo secretário de Esportes. Após ser discutido dentro dessa Casa, aprovada a emenda que foi proposta de minha autoria, foi simplesmente recusado pelo secretário. Então, o esporte, que é um discurso que parece um discurso político, mas é um discurso que é sucesso e prática nos países de primeiro mundo. O esporte como educação dos nossos jovens, o esporte como referência para os nossos jovens deixar as drogas, especificamente, como já citado em plenário. Então, vem aqui, Sr. Presidente, reforçar esse pedido para essa audiência pública, para que, dessa vez, possamos agir com mais firmeza ainda, porque isso não pode ficar assim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pois bem, Coronel Henrique. Vem caminhar? Caminhar. Pela ordem, deputado Calas Henrique. Sr. Presidente, eu quero aqui continuar dando eco à nossa manifestação, à nossa fala, e o que nós percebemos aqui é que essa ação de governo, pela postura hoje em plenário, ela tocou profundamente o coração e a revolta de dezenas de deputados pelos aparteamentos que foram feitos. A postura desta comissão não poderia ter sido diferente. Presidente, deputado Zé Guilherme, deputado Mauro Tramonte, deputado Coronel Henrique. Primeiro, enaltecer e reconhecer a relevância e importância desta comissão, tão bem representada pelos nobres parlamentares que aqui fazem parte dela. O esporte, talvez, por meio dessa comissão, nunca esteve tão bem representado e a gente vê no cotidiano dos nobres parlamentares essa posição firme em defesa do esporte. E não poderia ser diferente neste momento que eu acho que atinge profundamente o coração do esporte. Atinge profundamente a vértebra principal do esporte, que é a lei de incentivo. Porque nós sabemos a importância que é essa lei, não somente para as empresas, porque a empresa, ela não coloca absolutamente nada do seu recurso, é um recurso de renúncia fiscal, mas que a empresa, cada um com seus critérios, associações, e todos eles relevantes e importantes, mas com critérios que inserem na ponta o jovem carente, que inserem na ponta o jovem pobre da periferia. E quando na secretaria passei, pude constatar que nos projetos aprovados da lei de incentivo e no acompanhamento deles a relevância e a importância na vida dessa população que, no seu dia a dia, ela é muito pouco assistida e, quando é, de uma forma muito precária. Então, a lei de incentivo é robusta no sentido da aplicabilidade da lei, na competência dos gestores que fazem aplicação deste recurso. Você vê os clubes, diversos clubes que estão concentrados no Estado, o Cito, o SADA, o Minas Tênis Clube, dentre outros, o Mackenzie, todos se utilizam da lei de incentivo e promovem ali na ponta os jovens de 14, 15 anos que estão ascendendo no esporte. e esses benefícios serão cortados, eles deixarão de existir por parte dos clubes e das associações. Então, não é um programa de governo, não é um projeto de governo, isso é a lei e a lei ela precisa ser respeitada, ela precisa ser observada e atendida. São mais de 150 mil pessoas que deixarão de ser atendidas com esse benefício, 122 cidades que hoje elas precisam deste projeto, 89 milhões de reais por ano. Já era um valor na minha gestão enquanto secretário que eu sempre brigava para que a gente pudesse melhorar esse valor da lei de incentivo do esporte, porque ele é muito baixo, considerando a receita líquida tributária do Estado, é um valor insignificante, 0,005%, se eu não me engano, 0,05%, é muito pouco para o impacto positivo que essa lei promove na vida da cidade, na vida do esporte mineiro. E eu fico surpreso pelo fato deste governo que aí está, ele simplesmente enfraquecer as políticas sociais do Estado nas suas diversas formas e agora finalmente atinge o esporte. Então é preciso que nós possamos todos nos mobilizarmos com muita veemência e é o que nós estamos fazendo aqui, nesse sentido está sendo criado esta audiência pública para que nós possamos debater este assunto específico que interessa a muita gente. E eu queria ir além, eu queria ir além das, e considerando a importância do trabalho desta comissão, esta audiência pública que estará sendo formada e eu quero ir além para que a gente possa envolver mais deputados, ir além no sentido de criarmos a frente parlamentar em defesa do esporte como um todo. E eu gostaria muito que os senhores deputados pudessem estar conosco na criação dessa frente, fui abordado por vários outros deputados que querem se inscrever e estarem presentes nessa frente em defesa do esporte, o deputado presidente Agostinho defende também e apoia a criação da frente. Então eu gostaria que os membros dessa comissão pudessem estar também junto nessa luta pelo esporte, porque hoje corta a lei de incentivo. E amanhã? Amanhã eles vão cortar a lei que beneficia os atletas, que é o Bolsa Atleta. Você pode ter certeza disso? Pode ter certeza de que se a gente não unir forças aqui nessa casa, o próximo passo de corte desse governo será o Bolsa Atleta, que no antigo governo, com toda a crise que o Estado estava enfrentando, o antigo governo não cortou, não houve grandes investimentos no esporte, mas pela crise aguda que o estrado atravessava naquele momento, o antigo governo não fez cortes no esporte, preservou as políticas que estavam sendo implementadas, houve centenas de distribuição de academia ao ar livre, tentando, assim, universalizar a política de saúde em diversos municípios, na sua totalidade, os kits e materiais esportivos que foram distribuídos, os diversos eventos que nós tivemos no âmbito da nossa secretaria, apoiado pelo antigo governo, e que esse governo agora, lamentavelmente, estabelece uma linha de cortes, mas que, se nós formos fazer uma avaliação precisa, na lupa sobre esses cortes, ele vai sair muito mais caro lá na frente, porque esses jovens vão ficar ociosos, esses jovens, muitos serão recrutados pelo tráfico, esses jovens não vão ter um desenvolvimento melhor nas suas capacidades cognitivas, no seu desempenho escolar, a evasão escolar irá aumentar, então, essa guerra que nós vamos travar aqui, ela vai muito além, então, nós estaremos criando essa frente parlamentar, e faço questão da presença unânime dos deputados dessa comissão nesta frente, porque assim nós vamos conseguir sensibilizar esse atual governo, e vamos além ainda. Talvez essa comissão, e é uma sugestão que faço, de uma audiência com o governador, para que nós possamos tratar desse assunto, porque ele é sério, ele é sério, porque, se nós não estancarmos isso agora, haverão outros cortes das políticas do esporte, e, se nós pudéssemos ter um encontro com o governador, já que ele não se furta de conversar, não se furta de debater, de atender os deputados, vamos até ele, e vamos explicar a gravidade dessa decisão do governo. Obrigado pela paciência. Obrigado, deputado Carlos. Com a palavra, deputado Mauro Tramotti. Sr. Presidente, tem mais colegas deputados na mesa? É difícil, sabe, Sr. Presidente, se a gente pegar que os trabalhos que nós estamos fazendo nas comissões aqui, o que nós estamos fazendo, na verdade, é só tentar, tentar e tentar refazer, e o que o governo do Estado está fazendo é errado. Nós estamos cansados de assinar requerimentos aqui em várias comissões para tentar voltar o que estava certo. Então, a gente não entende, se eu for ver, fazer um levantamento, vamos lá, seja na saúde, seja na segurança, a retirada dos centenas de seguranças das escolas estaduais, deixando professores, alunos, pais, aí sem a segurança nas escolas estaduais. Seja na saúde, tentando fechar escolas, que foi uma luta, vários requerimentos que nós fizemos, cortando aquela informação ao cidadão, que o cidadão hoje não pode ligar para saber se chegou o remédio, se o exame dele vai estar pronto, não, tem que ter um aplicativo, está um tal de uma mania de tudo pela rede social, então, o humilde, a pessoa, o senhor, a senhorinha, tem que baixar um aplicativo para saber se tem o remédio, se ele pode buscar ou não pode. Agora, também no esporte, então vai sobrar o quê? Está mexendo na saúde, cortando tudo, está cortando tudo na segurança, cortando tudo, aí no esporte vai sobrar o quê para a gente? E nesses cortes aqui, depois disso tudo que nós falamos, esses vários requerimentos, essas audiências que nós estamos fazendo aqui, cortando, cortando, aí vem com o pedido de aumento salarial para os secretários do Estado. Então, eu não entendo essa incoerência que está acontecendo, não vou entender nunca, porque, enquanto a gente tenta incentivar o esporte, eu acredito que o presidente nosso, José Guilherme, ele tem uma função muito importante, que é um grande defensor do esporte, enquanto nós estamos defendendo esse esporte, até nos bairros, nas vilas, para poder dar uma força, vai se cortar o incentivo, o pouco que você já tem, vai cortar mais. Então, eu não sei, o que vai fazer? As mulheres vão ter que jogar bola no meio da rua? Toma uma trave aqui, uma trave, interdita o trânsito, nós mesmos vamos jogar lá no asfalto, como era antigamente, quando a gente vinha do interior, vamos jogar bola lá, joga lá, cada um descalço vai fazer um esporte. não dá para entender por que a gente tem que fazer tanta audiência, tanto requerimento, para tentar voltar as coisas que estavam aí no eixo dando certo e não deixar acabar. É realmente revoltante, e isso nós não vamos aceitar. Como disse o nosso deputado, o Carlos, pode ter certeza que nós estaremos juntos nessa frente, porque está ficando cada vez mais absurdo isso. Nós não vamos deixar isso acontecer, não. é uma obrigação dessa casa e dessa comissão, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, deputado Mauro Tramonte. Bom, eu quero dizer, caro deputado Carlos Henrique, caro deputado Coronel Henrique, caro deputado Mauro Tramonte, o que nós estamos vivenciando aqui é uma coisa absurda, porque não é um corte do governo que veio e cortou uma verba dele. O governo simplesmente pegou uma aplicação de uma lei existente e simplesmente falou, não aplico a lei mais. Tomou uma decisão, um burocrata lá dentro, na Secretaria de Fazenda, falou, não tomo mais providência sobre isso. A lei existe, os requisitos, 356 processos foram todos cumpridos do que a lei determina, e o burocrata lá, deputado, falou, não, isso aqui não vai poder funcionar, não. baseado em quê? Isso é crime. Um burocrata está deixando de cumprir a lei, impactando em mais de 148 mil atletas, jovens, e aí o governo vem, já fez com a educação, tirou 80 mil alunos da escola integral, jogou, não se sabe aonde, na rua, um prato cheio para o traficante, jogou lá na rua, e agora vai pegar 148 mil atletas e fazer a mesma coisa, e aí descumprindo uma lei, nós não podemos deixar que isso aconteça. A Secretaria de Esporte foi extinta, passou para uma subsecretaria, fizemos aqui uma audiência pública na comissão, protocolada, um requerimento protocolado pelo coronel Henrique, para saber aonde que deveria ser acolhida a subsecretaria do esporte. Somos a favor dos cortes? Sim, não geraria nenhum centavo a mais de gás para o governo. E aí ficou decidido, ouvimos todas as pessoas envolvidas no esporte, todas as federações envolvidas, a MCE, imprensa, toda a sociedade civil veio e participou, e ficou decidido que o melhor lugar por esporte ser acolhido era no turismo e cultura, porque ele já esteve lá, ele já esteve lá. E aí, para espanto nosso, não é, coronel, deputado Tramonte? Recebemos a notícia que o secretário de cultura vetou, falou, não, não quero esporte, não. Mas e aí, um secretário diz que não quer receber uma passa com ele? É ele que decide o que o governador está fazendo? é o secretário que decide, não, o esporte não veio para cá? Aí ficou na CDS com uma secretaria imensa, que está acumulada também com três secretarias, então, na realidade, o que o governo está deixando bem claro para nós, que ele quer literalmente acabar com o esporte. Nós não voltemos mais à prática do esporte em Minas Gerais. É isso que o governo do Estado está sinalizando para a gente. E vocês podem ter certeza, nós vamos nos unir, nós vamos criar, sim, à frente em defesa do esporte, vamos um governador e vamos lutar. Nós não vamos permitir que isso aconteça. Nós não vamos permitir que isso aconteça. Nós vamos fazer dessa audiência pública uma grande audiência. Sabia, deputado, que essa comissão já oficiou para que desse a resposta sobre isso? Qual foi a resposta? Nenhuma. nenhuma. Nenhuma resposta do governo estadual. Então, eles estão nos tratando, desculpe a expressão da palavra, como moleque. Estão tratando os deputados como moleques. E nós não somos. Nós estamos aqui para fiscalizar o governo estadual e vamos fazer valer para que nós fomos eleitos. Vamos, sim. Nós vamos fazer esse enfrentamento. não vamos permitir que faça isso com esporte dentro de Minas Gerais. Não vamos permitir que os burocratas venham e nos atropelem. Nós defendemos o nosso povo de Minas Gerais. Podem ter certeza absoluta que, como você disse, deputado Carlos, vários deputados têm nos procurado no plenário e vão fazer parte o nosso presidente, o Agostinho Patrus, que é um desportista também, um amante do esporte, e nós não vamos deixar que isso aconteça. Vamos a todas as instâncias necessárias para que possamos defender o esporte no estado de Minas Gerais. Não vamos permitir que façam isso com o esporte de Minas Gerais. Tenho certeza absoluta. Vamos trabalhar em conjunto, vamos unir as forças e vamos fazer com que isso aconteça. Muito obrigado. Senhor presidente, só complementando, quando o senhor fala dos burocratas, o governador não aceita deputado no seu governo como secretários e faz um processo de seleção e nesse processo de seleção o subsecretário foi aprovado. Você acredita, alguém aqui acredita que alguém que passa por um processo de seleção que se torna assalariado do governo, ele vai peitar o governador? De forma nenhuma. É muito cômodo para o governo, ter esses profissionais que precisam do salário que vão ser a todo tempo subservientes de qualquer decisão que o governo tomar. Porque na nossa gestão, quando lá estava, o ex-governador Pimentel queria fazer alguns cortes. De pronto, eu falei, não, de forma alguma. Porque se você tem um secretário, aí a conversa é diferente, um secretário, deputado, a conversa é diferente, porque a mobilização é diferente, o poder de pressão é muito maior, então o subsecretário que está lá, coitado, ele vai dizer sim senhor para tudo. E aí, para garantir o recurso dele, ele deveria ter brigado pela permanência da secretaria e não brigou, ele deveria ter brigado pela permanência da lei de incentivo e não está brigando. então os próximos cortes, não precisa nem de subsecretaria mais, então todos que estão lá na secretaria de esporte, na subsecretaria de esporte, podem demitir todo mundo, podem demitir o subsecretário, podem demitir os servidores que lá estão, vão lá fazer o quê? Vão ficar limpando teia de aranha? É o que eles vão fazer, vão sobrar para eles somente isso. O gengue daqui a pouco vai ser cortado, ele vai cortar na carne tudo, porque não tem um subsecretário com pulso forte, não tem um subsecretário que argumente com o governo, com a secretária, de que, olha, isso aqui não é bom, isso aqui, eu me recuso, ele deveria ter vergonha e abrir mão do cargo dele. É isso que deveria acontecer, seria mais honroso para ele falar, olha, eu não tenho o que fazer aqui, não há mais o que fazer e não quero aqui ficar ganhando meu salário por mês sem ter nada para fazer. Então, assim, a reforma administrativa de fato, eu tinha conversado com o coronel Henrique, falava para ele, o certo era não permitir cortar a secretaria, porque, se a gente for voltar lá, a estrutura é a mesma, o local que eles estão é o mesmo, não reduziu absolutamente nada, porque no governo Pimentel os cortes de 20%, 30% já estavam estabelecidos, havia um congelamento, um contingenciamento de cargos e salários no governo dele e que a secretaria, na época, já tinha sido atingida. Então, não há o que cortar mais na secretaria. Então, não precisava fazer essa divisão. Ela poderia estar funcionando como secretaria sem aumentar um único real no orçamento do Estado. Mas, infelizmente, a articulação, ela se mostrou muito frágil. A audiência pública, eu corrigi, até tive uma discussão um pouco mais acalorada com o coronel, eu falei, se o esporte quisesse brigar mesmo, defender o esporte, tinha que brigar para manter, não era brigar para dividir. O esporte vai para lá, para A, B, C, D, não era essa discussão que tinha que ter. A discussão era para manter a política do esporte como ela estava, como ela era. Não permitir que ela pudesse ser jogada para um canto ou para o outro. Isso foi vergonhoso para nós. Isso foi vergonhoso para quem milita, defende o esporte. Deputado, e eu quero dizer mais. Essa lei do esporte, incentivo ao esporte, ela precisa ser aprimorada, ela precisa ser melhorada, porque quando, ampliada, porque quando ela foi criada, era em outro cenário. Nós precisamos, pelo contrário, votar uma nova lei de incentivo ao esporte, dando melhores condições para clubes de atletas de altíssima performance, de representar o nosso Estado. E, diante disso que aconteceu, nós vamos fazer. Nós vamos fazer isso. Pouco articulados. Exatamente. Eu quero ver ele cortar na cultura. Isso. Será que ele vai cortar um real na cultura, governador? Ele vai cortar nem um centavinho. Porque a cultura, aí a discussão da cultura é diferente. Aí tem um poder de mobilização maior. Mas nós vamos fazer esse enfrentamento, aqui, deputado, com muita galardia. Vamos fazer, estamos voltados para isso e pode ter certeza que faremos isso. Pela ordem, senhor presidente. Aproveitando esse momento, eu gostaria também de trazer essa comissão, só para que, já que o tema está em pauta e acalorado, como disse meu prezado Xará aqui, Carlos Henrique, trazer essa comissão um requerimento que eu protocolei no plenário na semana passada, solicitando ao subsecretário de Esportes pedido de informações sobre a realização em 2019 dos tradicionais jogos do interior de Minas, o GIMI, seu período de realização e se ocorrerá nos mesmos moldes utilizantes do sistema de disputa regional final, já consagrado. O GIMI, o Programa Minas Esportivo de Jogos Interior, é um programa esportivo de integração entre os municípios e que, até agora, o Estado não se manifestou, prezado deputado Mauro Tramonte. A competição é disputada desde 1984, contempla todas as regiões, em 2017 foram 191 municípios, em 2019 acrescidos para 201 municípios. o número de atletas beira os 11 mil, 10 modalidades entre coletivas e individuais, e o motivo é justamente no intuito de promover uma interlocução com a subsecretaria no sentido do GIMI, porque até agora não nos surpreenderemos, prezado deputado Carlos Henrique, das respostas que virão dessas nossas solicitações. muito bem disse aqui o deputado Mauro Tramonte, que parece que nós ficamos aqui, eu não sei se enxugando gelo ou tentando recongelar a água, buscando soluções para coisas que funcionam, que já estavam subdimensionadas, e que, mais uma vez, eu repito, o governo sinaliza que pretende acabar com a educação através do esporte em Minas Gerais. Muito obrigado. Sim. Em votação, o requerimento. Os deputados e as deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Seletíssimo senhor presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, o deputado que ele subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103, terceiro, A do Regimento Interno, seja encaminhada a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, FIEMG, e Federação do Comércio de Minas Gerais, FEComércio, em Belo Horizonte, pedido de providências para que contribua para incentivar as indústrias e os comércios mineiros a aderirem à Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, Lei nº 20.824, barra 2013, que prevê que até 0,5% da receita líquida anual do ICMS que cobera ao Estado sejam direcionados a apoiar atividades esportivas parlamentares. Deputado que subscreve, deputado Mauro Tramonte. Em votação, o requerimento. Os deputados e as deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, os deputados que se subscrevem requerem de vossa excelência nos termos do artigo 105 do Regimento Interno seja realizada audiência pública para debater o processo unificado de escolha dos conselhos tutelares na forma da Lei 12.696, barra 2012, que será realizada em todos os municípios mineiros no primeiro domingo de outubro de 2019. Deputados que subscrevem, deputados Ulisses Gomes e deputados Zé Guilherme. Os deputados e os deputados que eu aprovam em votação, o requerimento. Os deputados e as deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião... Pela ordem, senhor presidente. Pois não, pela ordem, coronão Henrique. Depois de... desse discurso de guerra, como disse o empresário deputado Carlos Henrique, eu não gostaria de, antes de encerrar essa audiência pública, destacar alguns heróis que ainda sobrevivem nesse nosso esporte, com abnegação, com dedicação, mantendo viva essa chama do esporte. Então, gostaria de parabenizar a Federação Mineira de Judô, na pessoa do seu presidente, Nédio Pereira, que, por sinal, é ex-aluno do Colégio Militar de Belo Horizonte e a direção do Minas Tênis Clube, pela realização da 15ª Copa Minas de Judô, no último final de semana, reunindo 112 agremiações de 20 estados brasileiros. Diversos judocas, campeões brasileiros e participantes de campeonatos mundiais prestigiaram o evento, que foi um sucesso. Parabenizar também a Federação Mineira de Atletismo pela realização do 3º Festival Aberto de Atletismo no último sábado, com a participação de 250 atletas, de diferentes clubes e associações da capital e do interior, excelentes resultados, como os recordes mineiros femininos dos 100 metros com barreira e do arremesso de peso masculino também. E também deixar aqui um convite para a abertura amanhã, quarta-feira, às 17 horas, no Parque Aquático do Minas Tênis Clube, com a participação de 107 clubes brasileiros e 642 nadadores. A competição se estende até domingo. Parabéns, mais uma vez, à Federação Aquática de Minas pela realização desse evento. Na próxima sexta-feira, também, um destaque na Arena do Minas, num jogo pela Liga Nacional de Futsal entre o Minas Tênis Clube e o Corinthians. No domingo, dia 26, também na Arena do Minas, abertura da Taça Brasil de Futsal Sub-20, com a participação de equipes de 10 estados brasileiros, incluindo o Praia Clube de Berlândia, o Minas Tênis Clube, representando Minas Gerais. A competição se estenderá até o dia 1º de junho. Parabéns à Federação Mineira, na pessoa do nosso amigo Zé Raimundo, que esteve aqui presente conosco na audiência pública. Prezado deputado Mauro Tramonte, nós participamos lá na nossa comissão de turismo, para que tenhamos uma ideia da força e da pujança do esporte mineiro, os eventos da Copa Minas de Judô, Campeonato Brasileiro de Natação e a Taça Brasil de Futsal, reunirão em Belo Horizonte, num período de 10 dias, aproximadamente 2 mil atletas e seus familiares dos mais distantes rincões desse país, movimentando a hotelaria, o comércio de produtos e os serviços do nosso Estado, gerando renda, gerando emprego, somente o nosso governo novo é que não está enxergando o potencial de investimento nessa prática, além de salutar com questões de saúde e educação no nosso Estado. É do novo ou do PSDB? É, resta saber. Então, finalizando, seu presidente, parabenizo a todos, como eu disse, esses abnegados, verdadeiros heróis que fazem crescer e que eu tenho certeza que com todas as crises do esporte, eles continuarão lá firmes, na luta, e poderão, certamente, contar com o nosso trabalho aqui na comissão. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, coronel. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.